O que é isso? Laos! Essa é a nação! Eu acho que foi jovem hoje. Fnei o que é legal. Pai eu me lembro, por que nem falo, que foi plantado. Como é que eu me lembro? Eu te lembro. Fiquei de novo. Fiquei de novo. Fiquei de novo. Fiquei de novo. Fiquei muito bom. Fiquei de novo. É dado, dá para o motivo. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Me dá as coisas. Olha, o que está? Você deve ter o que me acabeça. Você deve ter o que a gente pode fazer. E a gente não tem nada. Nem. O que és que vale. Não, não tem nada. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.